Conhecer pessoas diferentes, viver uma outra rotina. Seja para estudar idiomas ou trabalhar e realizar cursos, fazer um intercâmbio é uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional e de aprimoramento acadêmico. Confira. O mercado de intercâmbio no Brasil está mudando. Antes, esse tipo de serviço era focado apenas nos jovens. Atualmente, existem várias modalidades de intercâmbio cultural direcionadas para adultos, famílias e idosos. E a experiência de viver uma outra cultura, estudando ou trabalhando, está cada vez mais acessível aos brasileiros. Além dos programas pagos oferecidos pelas agências, também é possível recorrer a organizações internacionais que disponibilizam bolsas. Segundo dados da Belta, a associação que reúne as principais instituições de intercâmbio brasileiras houve um considerável crescimento do número de viajantes. Em 2003, 34 mil estudantes foram fazer intercâmbio no exterior. Em 2007, apenas quatro anos depois, a quantidade mais que dobrou, chegando a 85 mil. Em 2012, 175 mil estudantes participaram de atividades fora do país de origem. Os destinos mais procurados em 2012 foram Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. 73% das pessoas que contrataram serviços de intercâmbio tinham idade entre 18 e 30 anos. 20% dos clientes tinham menos de 17. E 6,3% correspondem ao público entre 31 e 50 anos. O intercâmbio é uma oportunidade para adolescentes, adultos e idosos conhecer e vivenciar uma cultura diferente, aprendendo uma nova forma de enxergar o mundo.